A conta não fecha, não é, professor? Qual é a saída? Olha, é impressionante, porque a matéria fala da população crescendo menos. Isso aí, talvez o espectador olhando, fala, bom, mas vai demorar. Não tanto. Em 2047, a previsão é que a população brasileira chegue no seu pico e para de crescer, começa a cair. A população economicamente ativa hoje é de cerca de 70%. Daqui a pouco, em 2050, vai ser menos de 60%. Ou seja, menos gente trabalhando e mais gente dependendo do auxílio previdenciário. Você pergunta qual é a saída? A gente precisa de revisões frequentes, a gente precisa da oportunidade de geração de renda para os mais idosos, para que eles vivam mais, com um bom atendimento de saúde, para viver melhor e, ao mesmo tempo, possam contribuir também, possam trabalhar, não serem obrigados a trabalhar, mas terem oportunidades. Isso é fundamental você gerar. A gente tem um modelo completamente diferente hoje do que a gente viveu no último século. Estamos vivendo mais, mas precisamos viver bem também. É verdade. É verdade.